Fala pessoal, estamos começando mais um Todo Dia. Essa é a nossa Devocional Semanal aqui do canal da Lagunha de Orlando. Se você me ouve a primeira vez, seja muito bem-vindo. Te peço gentilmente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário. E para você que está sempre com a gente, seja também muito bem-vindo. Estamos conversando essa semana sobre censura. Como é que um cristão que vive num estado de censura, de pressão cultural, ele precisa se posicionar? E na Bíblia nós temos um livro, na verdade esse não é o único, mas nós temos uma carta que é escrita exatamente nesse contexto. Se você abrir na carta de Pedro, você vai ver que Pedro escreve aos cristãos que estão dispersos, porque eles estão sendo perseguidos. Então como é que os cristãos que estão sendo perseguidos pelo Estado, pressionados pela cultura, eles devem se posicionar em um momento como esse. E Pedro então aqui na sua carta traz lições e eu estou aqui provocando você e trazendo aqui algumas questões que eu e você podemos atentar para vivemos em um tempo como esse que nós estamos agora. No capítulo 1, versículo 14, Pedro fala assim, Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando vocês viviam na ignorância. Versículo 15 ele fala, mas assim como é santo aquele que os chamou, Sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Versículo 16, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então é quase que uma tendência natural nossa buscarmos um lugar de conforto, de estabilidade, porque ninguém quer viver de baixa depressão, ninguém quer viver de forma desconfortável. Todos nós queremos viver uma vida confortável, de certa forma, faz parte de quem a gente é. Deus nos criou para vivermos uma vida tranquila. Deus não nos criou para o caos, nos criou para a comunhão com Ele, para a vida com Ele. Então, de certa forma, faz parte da constituição humana esse desejo por uma vida de estabilidade. Bom, uma vez que faz parte da nossa constituição uma vida por estabilidade, nós temos uma tendência de evitarmos o caos, o conforto, o confronto, evitarmos situações de tensão. Nós não queremos que isso faça parte da nossa vida, da nossa rotina. O problema é quando nós começamos a abrir mão de parâmetros bíblicos, de parâmetros cristãos, em busca desse conforto, que era o que estava acontecendo com esses cristãos aqui. Uma vez que a pressão governamental e a pressão cultural estava vindo sobre eles, qual era a tendência natural? Voltar a se amoldar os parâmetros antigos para ser aceito pela sociedade. E aí Pedro vai dizer, olha, como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Ou seja, agora vocês foram moldados na forma de Cristo, vocês não podem tomar mais a forma antiga, a moldura antiga. Isso pode acontecer hoje também, né? E tem muito pastor, muito pregador, muito crente aí, querendo se amoldar ao parâmetro desse mundo, exatamente para não sofrer essa pressão cultural, essa pressão governamental. Mas eu estou aqui para dizer para você, sai fora disso. Não se deixe amoldar, porque o seu Deus é separado, o seu Deus é santo, você tem que ser como ele, diferente, santo e separado. Ok? Voltamos amanhã para mais uma Devocional. Deus abençoe você e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto